Tá certo sim! É muita habilidade, meu povo! Canta! Canta, Império da Tijuca! Maravilha! Oh 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 oh! Dessa peça nóis terzoeira Que uma bola é brasileira Mas que zomba a noite inteira Hey! Oh 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 oh! Dessa peça nóis terzoeira Que uma bola é brasileira Mas que zomba a noite inteira Ô Lumilá, ô Lumilá, me deu a luz que veio discernar A criação e o dogmino para trás do mar Eu sou mais um estranho em dia E a minha lei é guerreira A gente tem as cores e vai africar É surpreso e só nós vivemos na decisão E eu é terra e já basei a minha perfeição Amor, paixão, sublime beleza Dança feliz, saudar a natureza Tem tanto poder e sedução Amor, eu quero ver quebrar Existir amor, mexica, demorador Não me deixem afalar Meu sangue é raza e axé Amor, eu quero ver quebrar Existir amor, mexica, demorador Não me deixem afalar Meu sangue é raza e axé Menina é o chá É, ô cara, roubaram os deuses em vossa voz Oxalá, oxalá, derrame bênção sobre nós Cobreza singela, a rosa mais bela Luz da inspiração, negra mulher Ei, não é Com a patrueira do Brasil tu és O moço da flumiga aos teus pés Sobre o teu mato, nossa proteção A noite e mar E onde vence o olhar É emoção A infelidade do campo Vem adotar Vambora, vambora, vem Sinheta a criação Eu dou divino para trás Vambora, vem Eu sou rei, doce, da verdeira E a minha velha é guerreira A dizer as cores Dizem o alfrega, benço Benço E então eu vivei lutas, teses, então Ele é terra Me dá magia minha perfeição Amor, paixão Soblima e beleza Dançar feliz, saudar a natureza Lembrando poder e sedução Logo tamo Eu quero ver quebrar Existe um índio da cor É chica, vem mudando Não me deixei a bala Não me deixei a bala Logo tamo, logo tamo, logo tamo Eu quero ver quebrar Existe um índio da cor É chica, vem mudando Não me deixei a bala Meu sangue é raça e axé É o dara É o dara Louvando as deuses em uma sombra Oxalá Oxalá É a vivência sobre nós Obvira, pobreza singela A rosa mais vela Pois da estimação negra mulher Foi patrueira do Brasil Tu és Uma outra formiga Eu sei Só viçamos a nossa proteção A lágrima Que hoje é sujeira Sem emoção Mas é verdade junta Sem ressaltar A sua luta Oh, 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 oh Que o povo é brasileiro Mas MARTINthis Vai se rua a noite inteira 질 Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúáchnitt Gevette sob axtraizueira Quirobada é brasileira Quirobada é internacional Ouro-Belá, poro-Belá Me deu à luz de meio de c independence A criação, meu dom divino para페ixar Eu tô reino de extra brindeira E a minha rei é Virreia A gente vê as flores e vai afirmaço Penso, isso é de me botar de decisão E da magia, minha perfeição Paixão, sobrinha e beleza Dançar feliz, saudar a natureza Pegar o poder e sedução Oi, todo o amor, eu quero ver quebrar Esse sonho gravou, é gica, vivo na dor Não me deixei apalar, meu sangue é raça e axé Menina, vem, 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 vem Eu quero ver quebrar, esse sonho gravou É gica, vivo na dor Não me deixei apalar, meu sangue é raça e axé Menina, é otara, é otara Louvar os deuses em uma só voz Oxalá, oxalá Derrame bênção sobre nós A brisa singela, a rosa naquela Foi da inspiração, negra mulher Vem, bagueira do Brasil, tu és O mal da boiga, meu sangue Sobre tema do nosso proteção A máquina que hoje desce o olhar É emoção Da inferno da sinuca, vem exaltar Vem, 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 vem Oh, 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 oh Essa festa vai ter zoeira Que a bola é brasileira Vai desnova a noite inteira Oh, 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 oh Maravilha Essa festa vai ter zoeira E o bom da é brasileira Vai desnova a noite inteira Ouro milá, ouro milá, me deu uma luz que veio de feita A criação, eu dou de vida para trás, só para Eu sou o reino cristão e deia, vira minha, meia, meia, meia Vai dizer as cores de manhã, brinca, beijo, beijo Que sonha assim, beijo da decisão Ele é, vida magia, minha perfeição, amor, paixão, sobre beleza Dançar feliz, saudar a natureza, encanto, poder e ser um sonho Toco o tambor, eu quero ver quebrar, esse sonho gravou É dica, tempo da dor, não me deixei a bala, dança a guerra, se a fé Menina, toco o tambor, eu quero ver quebrar, esse sonho gravou É dica, tempo da dor, não me deixei a bala, dança a guerra, se a fé Menina, é rodada, é rodada, louvar aos deuses em uma só voz Oxalá, oxalá, tem onde pensam sobre nós Dobreza singela, a rosa manchela, luz da espiração, alegra mulher E a mulher, da brasileira do Brasil, tu és Uma outra fórmica a teus pés, sobre cama do nossa proteção Lá lágrima, lá lágrima, e outros tem assim no olhar É emoção, vem ver o da Sejuca, vem exaltar, passa a luta Seu amor, vem, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Essa questão vai ter zoeira, no valor é brasileira Vai desampar a nossa inteira Eu só quero saber que isso venha E o poder da primeira Mas o salvador de Deus Foram milagros E deu a luz que veio te sentar A criação Eu dou o dinheiro para transformar